Alinhador de fios caseiro, você nunca mais vai fazer diferente. Olá pessoal, tudo bem? Que tal alinhar os seus fios sem química nenhuma? Ou uma solução naquela urgência de quando você vai sair e sua raiz está alta? Vamos à receita babado de hoje. Você vai precisar de duas colheres de sopa de leite de coco, uma colher de sopa de vinagre de maçã, uma colher de sopa de maisena e meia colher de mel. Como fazer? Misture bem a maisena com o leite de coco e vai acrescentando as demais coisas. Como usar? Há dois modos de uso, antes da hidratação ou depois dela. Com os cabelos lavados só com shampoo, aplique a misturinha enluvando bem os fios e penteando para alinhar. Deixe por 30 minutinhos e hidrate como preferir. Segunda dica, com os cabelos já lavados, faça uma boa hidratação, enxágue e depois aplique o alinhador e deixe por 20 minutinhos. Enxágue e condicione. Bom gente, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho